E aí meus amigos, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo direto e sem enrolação aqui no GP em Casa. Então não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para se manter sempre informado sobre tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1. Bom, no início dessa semana, o jornalista espanhol Albert Fabrega fez uma postagem em suas redes sociais que iniciou uma série de rumores sobre o mundo da Fórmula 1. Em sua mensagem, Fabrega escreveu que não podia acreditar no rumor que tinham contado a ele no final do GP do México, se negando a dizer do que se trata. Bom, quase ao mesmo tempo, outros rumores surgiram vindos de outros jornalistas, tratando de uma troca entre Fernando Alonso e Sérgio Pérez ou a aposentadoria de Alonso, com muitos ligando esses outros rumores à postagem de Fabrega. Porém, já no Brasil, Fabrega fez questão de se desvincular desses rumores, fazendo uma nova postagem e dizendo que o rumor que ele sabe não tem nada a ver com uma troca de pilotos entre equipes, nem demissões ou aposentadoria de pilotos. E mesmo se desvinculando, Fabrega ainda não revelou qual é essa informação que ele tem em mãos. Então, vamos ficar de olho e qualquer novidade traremos pra você aqui no GP em casa. Mas e aí, tem alguma ideia do que pode ser? Me conte aqui nos comentários.